Bom dia, doutora Tatiana. É com prazer que estou gravando esse vídeo para você. E olha, está aqui, olha, olhos de águia. O porquê que eu adquiri esse curso? Por dois motivos. Primeiro, para melhorar a minha visão longe e perto, que a minha de longe já não uso mais óculos, porque só com os exercícios gratuitos seu. E outro motivo é a minha mãe, que tem 88 anos, tem grau coma e catarata. E as minhas irmãs queriam operar a minha mãe. Eu falei, não vai operar, você vai fazer exercício, que com exercício eu garanto que ela vai, pelo menos, melhorar bastante a catarata e o grau coma. E ela está animadíssima, faz vibrando, conversa com você. Eu acho que o mais interessante é ela ficar conversando. Tu faz exercício, vem, eu estou fazendo direitinho, chega lá. Outra coisa, são 135 pequenos vídeos nos instruindo como melhorar a nossa visão, como fazer exercício. E mais os bônus extras com a oftalmologista, com o nutricionista. O Crovis Natureza, quer dizer, a argila. Eu já conhecia a argila, sei que a argila é um santo remédio. Mas nunca ninguém falou, ah, usa a argila para os olhos. Então, você, além de fazer o seu trabalho para nos fazer virar um olhos de águia, você ainda arruma os extras, os bônus, com pessoas fantásticas, com pessoas de autoconhecimento. E eu já te indicava para as pessoas, que qualquer pessoa que chegasse comigo e falasse, ó, eu estou com um problema de visão nisso. Vai no site Tatiana Gebrael, que lá tem vários exercícios gratuitos para todos os seus problemas. E até médico já fez o curso, porque eu conversei com ele e ele estava falando o negócio de visão. Eu falei, ah, faça o curso para a Tatiana Gebrael. E ele fez, porque eu voltei nele lá e falei, ah, estou fazendo o curso. Eu nunca conheci meus olhos, quer dizer, eu imaginava assim, conhecer os olhos por dentro. E tem lá, conheça seus olhos por dentro. Exercício para os olhos. Pensa bem. Ninguém fala em exercício. Manda exercício de barriga, de perna, de braço, de músculos. Mas nada de exercício para olho. Mais a nutrição. Quer dizer, várias receitas, inclusive. Eu já fiz uma, já testei a da abóbora e do suco verde. Então, todos os exercícios, os palmes, o sane, exercício para os olhos, olhar perto, olhar longe, das bolinhas. Então, quem pergunta, eu indico a doutora Tatiana Gebrael, porque você é fantástica. Você fala as coisas com a nitidez, com calma, tranquilidade, para passar o seu conhecimento para nós. E nada de proibir a gente de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas. Pelo contrário, você incentiva a ajudar as pessoas. Você incentiva a ajudar as crianças. Como cuidar das crianças para ter uma visão melhor. Então, espero que esse vídeo aí, eu fique entre os trintas para ganhar os seus bônus, os seus prêmios. Porque eu quero muito os seus prêmios. Muito obrigado, tenha um bom dia.